Gente, hoje na minha cozinha eu vou fazer uma receita baiana de dar água na boca. Por isso que eu trouxe ela aqui. Ela que é uma grande artista, já cantou em tudo e em qualquer lugar. Mas hoje em dia, coitada, só tá cozinhando. Vem pra cá. Maria Vitória, cadê você, linda? Rosi, eu lhe amo demais. Maravilhoso demais. Rosi, como estão os seus pais? Vem cá. Seja bem-vinda. Querida. Menina, impressionante esse seu programa? Os móveis, tudo bonitinho, as coisinhas, tudo certinho. Tudo, não lembra a cara de sua avó? Nossa, tô impressionada. Eita, hoje nós vamos fazer uma receita baiana aqui, maravilhosa com a senhora, né? É impressionante. As pessoas hoje em dia, gente, só me chamam para cozinhar. Você acredita que outro dia eu fui na casa de Alcione, a Marromina? Marrom! Ela simplesmente me fez cozinhar um feijão tropeiro. Menina, se lambuzou todinha. Ai, que delícia. Meu Deus. Ai, Rosi, olha isso, menina. É impressionante. Eu tô com problema de queda de cabelo, sempre encontro cabelo meu em todos os ambientes. Ai, que nojo. Vamos trocar a moranga. Não, pelo amor de Deus. Não encoste nisso. Que susto. Menina, você não sabe? A moranga, ela só pode ser tocada por uma pessoa, porque a moranga para fazer o macarão ou o camarão na moranga, ela tem que ser virgem. Ah, a moranga virgem. Sim. Mas essa aqui não tá virgem, não, ó. Tamanho do morango. Mas vamos continuar aqui, tá? É impressionante. Esquentânea. Qual o primeiro ingrediente que a gente vai usar aqui na... Conseguiu tirar o tufo? Tufo tá aqui, caiu. Qual o primeiro ingrediente que nós vamos usar na moranga? As pimentas. Sim. Que podem ser inteiras. Tem alho, não? Tem alho. Cabeção? Uhum. Bota um cabeção de alho. Inteiro. Inteiríssimo. O fubá, coloca. O fubá você bota inteiro. O pacote inteiro. O limão você bota inteiro. Inteiro, ok. E a cachaça você bota... Inteira. A cachaça você vai botar pela metade. Mas por quê, gente? Porque a outra metade você vai beber para matar aqueles vermes que vivem dentro do seu intestino, Rose. Sim. Porque não pode ter bicho dentro da barriga das pessoas. Tá bom. Então agora a gente bota o quê? O camarão, né? É, agora você pode botar o macarão, que é esse macarão aqui. Ele é instantâneo, gente. Em três minutos está pronto. Porque hoje em dia tudo tem sabor artificial. Isso aqui, por exemplo, é puro camarão. Você bota dois, em três minutos, está pronto o seu macarão sabor camarão. Mas e o camarão? É que a gente não vai botar não, Dano? Não, não, não. Esse aqui a gente vai economizar. A gente bota um outro dia. Mas foi bom você falar disso, que isso me lembrou de uma poesia, que eu queria inclusive ler para você aqui. Sim, pode ficar à vontade aqui, viu? Eu gosto muito de ler aqui, porque é o único lugar onde eu tenho oportunidade de ler meus poemas fora de meu show. Tá. Você diz que sabe, sabe? Quero ver você saber. Sim. Sete éguas na cocheira sabem mais do que você. Se no mundo ataturão nos cobra, serpentes e lagarto. E você é quem vai cuidar de seu calcanhar, Cásco Rintinho. Porque se a sandália ficou curta e seu pé embatatou, faz batata para o almoço, porque almoça quem não jantou. Maravilhosa a poesia, né?